E já vi geral de olho na presença aqui Mais do que o neon, o teu sorriso brilha em ti Eles não tem o dom, mas todos querem te sentir De frente, vê que é outro nível dessa mina aí Não curte qualquer som desses, mas se toca reggaeton Se for o meu, sei que vai e curtir, sei que vai e curtir Só que nem sempre foi fácil e agora o nosso progresso Tá dominando o espaço, a gente junta é sucesso Ela é quente nos passos e eu sou quente nos vestes Se tá presente no raso, atento eu tô submerso Nem sempre é good, versátil, mas sempre tá na elegância É que ela é muito versátil, bem em qualquer circunstância Portando vários quilates, dá pra ver ela à distância O olhar é obra de arte brilhando em abundância O flopo, sempre que chega junto Que a gente faz o jogo virar Hoje a gente faz o jogo virar E o calor, com esse teu vestido curto Essa pista que só fica em brasa quando tu dança Isso é entre a gente e eles não entendem não Hoje o jogo vira Tamo pronto pra ação Chegamos de repente Sem tempo de reação Hoje o jogo vira Desacredita não Repara e flagra que o perigo ela exala A substância é rara, agora ela começou Bebiz só mira e dispara Seguindo atira e não para Tu é bandida das caras Rouba a cena e o show Com movimento maltrata Se ela desce me mata O corpo dela uma carta e eu me dou bem de escritor Ela mexe na dose exata Vale mais que ouro e prata E eu to tipo pirata onde ninguém é O flopo, cê tem que chegar junto Que a gente faz o jogo virar Hoje a gente faz o jogo virar E o calor, com esse teu vestido curto Essa pista que só fica em brasa quando tu dança Ai 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 E o flopo, cê tem que chegar junto Que a gente faz o jogo virar Hoje a gente faz o jogo virar E o calor, com esse teu vestido curto Essa pista que só fica em brasa quando tu dança Ai 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 ai